Oi pessoal, estou aqui com Dejalma Cremonese. Ele tem um canal do YouTube com bastante inscritos e eu venho trazê-lo aqui para lhe apresentar. Oi Dejalma, como vai? Oi Carlos Alberto, como é que você está? Estou muito bem, o prazer é uma alegria muito grande falar contigo e com teus, na verdade seguidores e inscritos do teu canal. Dejalma, fala um pouco aí de você, enfim, fica à vontade da sua formação, enfim, do que você quiser falar, como você foi parar no YouTube, né? Tranquilo, bom Carlos, a minha formação na verdade assim, eu venho das humanidades, eu sempre falo que a minha formação assim veio do interior, sou filho de pequenos agricultores e na década de 80, a minha intenção era continuar estudando e na década de 80 tinha duas possibilidades, ou a gente estudava num colégio agrícola, né? Ou a gente ia para o seminário e como a gente veio de uma família bastante católica, religiosa, eu fiz o segundo grau e o curso de filosofia e dois anos de teologia dentro do seminário. E aí depois saí da formação e comecei a ser professor. Aí eu fiz o mestrado, na verdade, em filosofia aqui na UFSM e depois eu comecei minha vida profissional. Eu sou professor professor há mais de 20, quase 28 anos, Carlos, e eu trabalhei nas faculdades, universidades particulares aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul. Especificamente, eu trabalhei 12 anos na UNIJUI, que é uma universidade comunitária, e a partir do ano 2008, 2009, eu tive a oportunidade de, na era dos concursos do governo Lula e Dilma, do Reúne, que expandiu muito os concursos públicos no Brasil, fazer um concurso público na Universidade Federal de Pelotas, pela qual eu trabalhei um ano e meio, e depois fiz um outro concurso na mesma área aqui na UFSM e hoje estou alocado aqui há nove anos no Departamento de Ciências Sociais na Universidade Federal de Santa Maria. Então, um pouco, essa é a minha trajetória das humanas, o mestrado, depois eu fiz o doutorado em Ciência Política na URGS. Então, o transito entre as humanidades e as áreas das Ciências Sociais. Dejalma, você, só para o pessoal saber, a Universidade Federal de Santa Maria fica na cidade de Santa Maria, Boate Kiss, que ficou muito conhecida na cidade de Santa Maria, e fica exatamente no meio do estado do Rio Rio Grande do Sul, é bem no meio do estado. É, ela é bem central, você bem falou, a Universidade Federal de Santa Maria, uma universidade bem conceituada, e nós tivemos, sim, você mencionou há pouco tempo, há sete anos atrás, essa tragédia aqui em Santa Maria, que ceifou muitas vidas de jovens, de crianças, que a gente fala, 18, 20 anos, né? Muitos dos nossos alunos acabaram perdendo a vida nessa tragédia grande, mas, aos poucos, a Universidade e a cidade, ela está voltando ao normal, ao seu curso, com trabalhos, com dinâmicas, artísticas, culturais, com que possam a gente voltar à normalidade na Universidade e na própria cidade, Carlos. Dejalma, e como é que você foi parar no YouTube? Você já está há muito tempo no YouTube? Como é que é a sua trajetória aí de YouTube? É muito interessante, Carlos, porque eu comecei, em 2006, fazer gravações de pequenos temas de aula, seis, sete minutos, temas da ciência política, da teoria política, da filosofia. Eu gravava, e numa máquina muito precária, daquelas de filmar, e eu tinha um canal, um site, na verdade, que se chamava capitalsocialsul.com.br, que eu postava todos os meus vídeos ali. Então, nessa brincadeira, foi acrescentando vídeos, aulas, temáticas, palestras, e no ano de 2011, eu cheguei no YouTube, mas de uma forma muito despidenciosa também, vou alimentar esse canal, e no ano de 2011 até 2015, eram poucos acessos, mas eu sempre cultivando esse trabalho de longa data, compilando, na verdade, todos os meus vídeos de aulas ali. A partir do ano 2016, 2017, o nosso canal, que é o canal da Política Real, ele foi incrementando, e nós tivemos hoje, claro, ainda são poucos, mas dentro das minhas limitações técnicas também, nós temos hoje 25 mil inscritos que participam no nosso canal, e principalmente começou a ascensão dos inscritos a partir de 2016, 2017, foi incremento da participação das pessoas na política, principalmente agora, nos últimos anos, nós tivemos um acréscimo bastante grande no nosso canal. Então, foi inicialmente de uma forma despretensiosa, muito artesanal ainda, mas eu acredito que seja um bom canal, uma boa interrupção que a gente faz com o público, que a gente discute, apresenta vídeos, de uma maneira bem legal mesmo, Carlos. E quais os principais assuntos, Odejalma? Eu trabalho assim, como a minha área vem da filosofia e da área da ciência política, eu trabalho assim, temas que eu discuto em sala de aula. Aliás, eu posso até mostrar para você, eu tenho trabalhado, na verdade, fiz uma pesquisa sobre ética e felicidade, é um tema que é uma releitura da filosofia antiga. O que Sócrates, Platão, Aristóteles ou as escolas da filosofia grega tem a nos ensinar? Então, é um tema muito interessante na filosofia que eu trabalho. Nós temos aqui uma DCG, que é uma disciplina complementar de graduação. E eu apresento essa temática não obrigatória. Então, nós temos mais de 25 cursos, mais de 90 alunos que se interessam por essa questão mais existencial. Então, temas da ética, temas da filosofia, temas da política, temas da democracia, o que está ocorrendo na conjuntura política brasileira, a gente vai analisando ou vai postando vídeos no canal. Eu sempre chamo assim, de que caiu na net. Então, é o que está em domínio público, são temas... Aquele meu inscrito que está acompanhando o canal tem uma ideia geral do que está acontecendo na política atual. Dejalma, e você liga isso? No seu canal tem vídeos ligando o que você dá, ética, gregos, com a política atual brasileira? Poderia dar um exemplo de uma análise sua fazendo isso? Por exemplo, eu trabalho assim a política. A política é um conceito mais etimológico. A política, para os gregos, seriam aqueles que se interessavam diretamente com os assuntos da cidade. O político, no conceito geral grego, está ligado aos problemas da comunidade, aos problemas da sociedade como um todo. Então, tanto é que os gregos criaram a palavra idioteço para aqueles que estavam fora dos assuntos da cidade, da problemática da comunidade. Então, o político, no sentido etimológico, ele não está ligado meramente ao deputado, ao senador, ao governador, ao homem político como um todo. Mas ele está ligado a todos nós que, de uma certa forma, estamos preocupados com os problemas da sociedade e da comunidade. Então, o professor Dejalma pode agir politicamente, o aluno age politicamente no sindicato. Então, todos nós somos, como Aristóteles falava, um zoom político, um homem político por natureza, porque ele vive na cidade e vive na sociedade. Aquele que vive isolado, diz Aristóteles, ou é um bárbaro, ou é um selvagem, ou ela é uma divindade. Então, ligando esse conceito de obra de gente de política, eu penso que o YouTube, esse canal que nós temos, é um meio também de a gente fazer uma política, discutindo, desconstruindo muitas vezes ideologias, preconceitos. Nós temos sim, Carlos, uma possibilidade muito grande de trazer a ciência dentro da filosofia ou através da ciência política. A gente pode contribuir e muito. Djalma, e como você está vendo aí, de uma maneira geral, o momento que o país está passando, a situação do governo Bolsonaro, a situação da oposição, como é que você está vendo isso aí? Olha, momentos difíceis, inclusive, a gente tem acompanhado mais de perto, a partir de 2016, com o afastamento, com essa desconstrução da democracia. Eu sempre falo que nós tivemos e calcamos e construímos a duros passos, a um esforço muito grande no nosso processo democrático. estávamos caminhando com 28, 29 anos, as seis ou sete eleições gerais consecutivas, consolidando as nossas instituições, uma mídia livre, uma participação, a partir dos princípios poliárquicos de Robert Dow, a ciência política, que para ter democracia nós temos que ter alguns princípios consolidados. E a duras penas, né, Carlos? E na minha concepção, há uma intervenção jurídica, uma politização jurídica da lei, que começa a intervir e faz com que nós tivéssemos um afastamento da presidente Dilma, né? No meu ponto de vista, aí a democracia brasileira começa a entrar num processo de desconstrução. E a partir daí nós tivemos uma oportunidade para que nem a direita, nem a esquerda ocupasse esse espaço. Porque eu sempre argumento assim, a direita traz princípios liberais, que são a partir de Adam Smith, David Ricardo, Tocqueville, Humboldt, que trazem constituições conservadoras, sim, mas princípios consolidados. Eu sempre digo que a direita brasileira, ela se retraliu, ela teve vergonha de se colocar como direita. E abrindo espaço, você não tem uma direita liberal, e você não tem também um avanço das forças democráticas, progressistas, abriu-se um espaço para forças reacionárias. Hoje nós não temos um liberalismo, os próprios liberais estão se envergonhando daquilo que nós temos no momento, que para mim são forças reacionárias, conservadoras, beirando o fascismo, beirando o nazismo, todo mundo já está cansado de saber. Para mim, como professor, como intelectual, como cidadão, é um momento de retrocesso, é um momento de estagnação, é um momento que nós vamos ter que passar, não sei até quando. A gente imaginava que já as forças sociais, políticas opositoras, ou a mídia como um todo, que se coloca até como alvo, haveria de já ter uma posição de maior enfrentamento, mas nesse momento ainda não. Então, eu vejo assim como grande dificuldade esse momento que a gente está passando, não sei até onde a gente vai poder avançar com esses princípios, mas é uma preocupação. Djalma, você fala isso, do afastamento desse atual governo brasileiro da tradição liberal. A primeira coisa que me vem à cabeça é que esse fenômeno está acontecendo em outros lugares também, quer dizer, certamente nos Estados Unidos, certamente na Polônia, na Hungria, tem um ensaio disso na Itália. Como é que você vê isso? Não sei se você acompanha, se você teria alguma coisa para falar com relação a esse fenômeno, talvez olhando de uma maneira mais ampla. É claro que não é em todo lugar. Espanha tem um governo diferente, Portugal tem um governo diferente, Alemanha também. Então, como é que você vê isso? Você junta isso do Brasil com outros países? É o princípio de ondas. A gente vê ondas democráticas, ondas mais de partidos, de governos mais progressistas, de cunho mais social-democrata, obeirando mais à esquerda. E nesse momento, como você bem analisa, nós temos uma onda conservadora, eu não digo conservadora, eu digo uma onda reacionária no mundo hoje. Eu não tenho acompanhado muito esse cenário mais do contexto mais mundial, mas é um processo que, no meu ponto de vista, há um esgotamento também, vai ter um esgotamento. É um princípio de avanços e retrocessos dentro desse princípio que vamos ter que enfrentar juntos. Esse dilema nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil propriamente dita, então eu acho que esse princípio vai demorar um pouco a passar até as pessoas se conscientizarem de que essa aposta que nós tivemos especificamente aqui no Brasil foi uma aposta, as pessoas aos poucos estão, a gente está percebendo, estão se dando conta daqueles princípios que a alternativa que seria com o Bolsonaro não é o princípio que as pessoas almejavam, mas, democraticamente, a maioria elegeu e nós temos que respeitar os processos democráticos dessa maneira. Mas eu não acredito que esse projeto tenha futuro até mesmo pela direita, pelos liberais clássicos, não casa especificamente com esse tipo de política, tirando dos mais pobres, tirando dos trabalhadores, para como se faz hoje na economia de Paulo Guedes. Eu acredito que esse modelo não se sustenta por muito tempo, então haveremos de logo, logo mudar e trocar. Agora, Odjalma, existe o seguinte, Bolsonaro está no governo, ele tem o direito de disputar a reeleição. Na minha visão, é muito difícil um candidato a presidente que dispute a reeleição não ir para o segundo turno. Eu acho que o Bolsonaro, em disputando a reeleição, ele vai para o segundo turno. Então, ele vai ter, se esse cenário se verifica, é o cenário básico, é claro que a gente pode mudar esse cenário com o passar do tempo, tem que haver uma debacle econômica, etc. Mas esse cenário, se o coloca no segundo turno, ele tem chance de que o seu governo não seja só de quatro anos, de oito anos. Como é que você vê isso? É justo e também é legal, dentro da prerrogativa do processo democrático hoje no Brasil, ele se não tiver nenhum tipo de crime, de ilegalidade, até o final, se assim for, chegar daqui a três anos, e ele concorrer naturalmente à reeleição. E tudo vai depender muito do cenário econômico. Se tiver um retorno econômico, a economia, no certo sentido, ela tem uma prerrogativa muito forte sobre a política e vai depender muito das forças opositoras, também da unificação das nossas esquerdas, com um nome que congregue, um nome que seja consenso nas esquerdas e também avançando com forças também aos partidos mais de centro e aos partidos mais, até inclusive liberais, para enfrentar essa onda reacionária extremista que nós estamos vivenciando. Então, é justo e é legal que Bolsonaro se coloque como candidato à reeleição e ele terá uma boa demanda de pessoas que votarão nele. Mas eu acredito que a polarização vai se dar novamente daqui a três anos e já estamos... Vamos acirrar ainda mais essa polarização que afetou relações de amizade, relações familiares, que ela está muito forte ainda nesse período. Djalma, você falou do caráter reacionário do governo Bolsonaro, da perda de espaço dos liberais, ligou o pensamento liberal. E o que você teria para falar da esquerda e de qual pensamento, na sua visão no Brasil, ela se vincula? Olha, a esquerda temos que reafirmar princípios de um reforço da questão central do Estado como protagonista. Eu acho que não podemos abrir mão da figura central do Estado, da figura de uma qualificação, dos nossos quadros de funcionalismo. Eu acho que nós temos que ver princípios de que o Estado seja fortalecido, que, nesse sentido, os princípios da economia, das grandes empresas, estejam subordinados a essa figura estatal. Dentro do processo democrático, nós temos que manter aquilo que nós lutamos, como dizia o Norberto Bobbio, foi uma luta muito grande, constituir a democracia, fortalecer os partidos políticos, fortalecer uma mídia livre, democrática, participação, livre expressão. São princípios democráticos que nós não vamos abrir mão daquilo que é uma prerrogativa de uma luta, não nossa, mas uma luta de pessoas que já morreram e constituíram. Eu acho que nós temos que construir um caminho alternativo, democrático, amplo, que dê voz, de vez, a todos os princípios das minorias, e não negando os princípios da mulher, dos homossexuais, dos índios, dos negros, como esse governo está... Mas um governo democrático, amplo, que tenha uma interlocução muito forte com esses princípios de centro, de esquerda, inclusive princípios liberais, de direita. Senão não podemos enfrentar, desconstruir isso. Olha só, estamos chegando ao final do nosso papo. Você que faz parte do meu canal, eu queria te pedir para se inscrever no canal do Djalma Cremonese. Aqui embaixo está escrito o link do canal dele. Você vai lá, clica, entra no canal dele e clica lá ou se inscreve. O canal dele já está muito popular. É alguém que fala do centro geográfico do Rio Grande do Sul para o Brasil. Carlos, querido, obrigado pela tua entrevista. Eu vou fazer a mesma entrevista contigo ainda essa semana, semana que vem. Eu gostaria de perguntar para você, está no centro do país, qual é a tua visão? Vai explicar para mim quem é o Carlos Almeida, para os meus inscritos? Qual é a tua participação? Onde você atuou? Eu sei que você é um escritor brasileiro famoso. Eu mesmo ocupo muito dos seus livros, já li os seus livros. Para mim é uma honra muito grande conversar contigo. Eu me espelho muito em você, na tua pessoa, na tua vida profissional. E eu gostaria muito de te convidar também para eu te fazer uma entrevista e a gente colocar aqui, fazer essa troca de experiência muito boa. E enfatizando você que chegou aqui até o final, inscreva-se no canal do Dejalma. E no meu também, se você não se inscreveu ainda. Um abraço, Dejalma. Um abraço, até logo mais. E no meu também, se você não se inscreveu ainda. E no meu também, se você não se inscreveu ainda. E no meu também, se você não se inscreveu ainda. E no meu também, se inscreveu ainda. E no meu também, se inscreveu ainda.